Hoje é um prazer, é uma situação de conhecer um cara que eu sou fã demais, meu ídolo pra caramba aqui. Contei a vocês falando que esse cara aqui é melhor que o Alvancine, tá? Grande Jau, hein Jau? É uma situação demais, cara, de te conhecer, cara. É um prazer ter vindo você na nossa cidade aqui, na Espança Praia Brasil, Raiden Linhares, Espírito Santo, cara. Eu fico feliz aí, porque assim é o seguinte, aqui está tão longe de casa. Eu viajei 1500 quilômetros aí, quase dois dias de viagem. E aí chegar aqui em Linhares, aí trombar toda essa galera aí, receber esse carinho, essa energia, e é muito 10, cara. Cheguei no restaurante, foi almoçar do lado, o cara chegou... E aí, Jaupe, pô, meu, que legal! Rapaz, esse cara é sempre ele, cara, fala a verdade. Falaram esse cara, eu sigo ele, vejo tudo de dentro, comendo cupim e tudo. Eu falo, eu vou conhecer esse cara ainda, e hoje é a Alisânia pra fazer um sonho. E eu vou continuar fazendo isso, Jundi, tá, cara? Que você inspira muita gente, cara. Tamo junto, e levou o presentão do Indi aí, ó. Você tá lá magra, cara. O cara é lá magra, agora eu me perdo aqui agora, ó. O cara é o Espírito Santo, tá? Já que você vai com a caminhada lá magra aqui.